Na hora de planejar o seu casamento, as primeiras coisas que você deve pensar é o prazo que você vai ter até a data e o valor que você quer gastar. Definidos os prazos e os valores, você pode pensar em quais são as aplicações mais indicadas. Até seis meses, a poupança é um investimento mais indicado porque ela tem uma movimentação mais fácil, ela é isenta de R e o seu rendimento não vai perder tanto de outras aplicações. Já para um prazo maior de seis meses, as indicações são o Tesouro Direto e os CDBs. No Tesouro Direto, as NTNBs são as letras mais indicadas, porque esse investimento é atrelado à inflação. E no CDB, você deve procurar os CDBs que remuneram no mínimo a 90% do CDI. Lembrando que a renda variável não é indicada porque você pode ter um prejuízo aí no meio do caminho.